Música A criação de vagas para os cargos de provimento efetivo na Secretaria Municipal de Saúde, ratificação do programa Recicla Jaraguá e abertura de crédito adicional de 120 mil reais para atender despesas com aquisição de imobiliário para novos centros de referência de assistência social foram os principais projetos aprovados na sessão ordinária desta quinta-feira. O vereador Jair Pedri desejou boa sorte aos jogadores e também aos brasileiros no início da Copa. Esta que é a primeira do mundo com isenção de impostos da FIFA. Nós somos, como li no jornal hoje, um país de chuteiras, mas com carências na saúde, na segurança pública, na educação e abrir mão de um bilhão de reais de impostos parece-me que não estamos falando do Brasil. O vereador Jocimar de Lima ocupou a palavra livre para falar que muitas situações desagradáveis poderiam ter sido evitadas durante as enchentes. Nós, administração, poderíamos ter amenizado algumas situações. Esse menino lá mesmo que pediu as fotos que eu passei, que deve ter em salvo aí, daquele córrego, se tivesse sido limpado, com certeza não teria entrado um metro de água dentro da casa dele. Há culpado, sim. Há, sim. Nós temos um nível de fiscalização em Jaraguá do Sul em relação à questão do meio ambiente muito pífio. Nós temos aí a concessão de autorização para construção na beira de rios, que há um descaso, esses aterros que a gente tem visto, nós precisamos repactuar essas ações, fazer com que, principalmente, o Ministério Público possa tomar as devidas providências e que a fiscalização seja maior. O que nós devemos fazer, sim, é ver, de 2009 para cá, o que foi combinado de fazer, o que foi acertado de fazer e o que tinha recurso para ser feito e até então não foi. O presidente da casa, Arlindo Rincos, parabenizou os servidores pelo envolvimento para a recuperação da cidade. Ele aproveitou a oportunidade para também falar sobre o alto índice de suicídios em Jaraguá do Sul e pede atenção a este problema. Isso é superior, muitas vezes, à média nacional ou mundial. Então, tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, tem que ser visto, tem que ser trabalhado como um todo. A próxima sessão será realizada nesta terça-feira, às 13 horas. A comunidade está convidada a acompanhar no plenário, assistir pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.